Você quer doar Não aguenta esta saudade Esse amor vai me matar Sou passarinho que voa Querendo voltar comigo Está excluindo a noite Bem longe dos teus carinhos Eu já troco e me abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não liga comigo Se você é uma verboa Hoje eu vou na tua casa Me espere no botão Coração desarrumado Coração desarrumada Coração desarrumada Coração desarrumada Vê se não liga comigo Coração desarrumada Coração desarrumada Coração desarrumada E se não liga comigo, se você é o Madre Noa. E se não liga comigo, se você é o Madre Noa.